Você tá me esperando pra brincadeira? Você tá me esperando pra brincadeira? Você tá esperando, mamãe? Tá continuando agagalhando? Você tá agotando na minha cara de palhaça? Você tá agotando na minha cara de palhaça? Você tá agotando na minha cadeira? Tá agotando na minha cara de palhaça? É do meu cabelo que você tá agotando? Então faz assim Faz assim Acabou a brincadeira? Acabou? Sim Tá, bebê? Mamãe tava filmando Isso